Em quase dois anos de trabalho, a Comissão Nacional da Verdade colheu centenas de depoimentos de cidadãos que foram perseguidos e torturados e de familiares de desaparecidos no regime militar. Os trabalhos da comissão fazem parte de uma política de Estado para evitar que as violações cometidas no passado contra os direitos humanos não se repita. A explanação foi feita pelo coordenador da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Gilles Gomes, durante o painel A Memória como Política de Estado. Seu relatório final, e essa é uma das atribuições que a Lei nº 12.528, de 2011, propõe à Comissão da Verdade, seu relatório final proporá ao Estado brasileiro, entregue à Presidenta Dilma, alterações, mudanças, inovações institucionais que possibilitem, primeiro, que as instituições aprimorem e aprofundem o seu compromisso democrático e, sobretudo, para que nós tenhamos, no presente e no futuro, uma política consolidada. A Comissão da Verdade tem nas mãos a síntese do processo e a possibilidade de apontar os novos rumos. Na Argentina, onde o regime militar perdurou por sete anos, há dois mil militares sendo processados. Outros 300 foram condenados e presos. A população cada vez compreendeu mais a importância dessas políticas, frente a pequenos grupos que falam da reconciliação, do olvido, de que não tem que falar do passado, há um consenso forte na Argentina de repudio à dictadura e a todos os que se identifiquem com ela e um acompanhamento da sociedade a essas políticas de memória. Obrigado. 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 Obrigado.